Eu fiquei conhecendo a Unifil através das pesquisas que eu realizei. Fiquei no terceiro ano, aquela correria para você conhecer a universidade, aquela ansiedade de você entrar. Então, a Unifil, desde a primeira vez que eu pesquisei, eu vi que ela é totalmente capacitada, foi o que me fez querer entrar ali realmente, que eu vi que o meu futuro dependia da estrutura que ela tinha. A Unifil mesmo eu fui conhecer quando eu comecei a pesquisar as universidades. Eu sempre achei uma universidade bem bonita, bem estruturada. Os professores super incentivam os alunos em tudo que os alunos fazem. Eu sou de Biporã, que é uma cidade vizinha londrina, mas justamente por esse bom conceito da Unifil, a gente já tem o conhecimento das melhores instituições e foi isso que motivou ainda mais que eu me empenhasse para conseguir a bolsa mesmo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma